O leitinho de hoje que eu quero mostrar para vocês é um mousse de maracujá que leva poucos ingredientes super simples de fazer, diferente que esse vai leite então muito gostoso, simples, rápido e prático de se fazer com detalhe, com leite, e esse vai leite também então acompanha comigo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo vamos fazer um mousse tem aqui o suco de maracujá para fazer essa mousse super deliciosa eu vou usar um leite condensado vou usar uma caixinha de creme de leite o leite condensado eu já coloquei aqui do leite, vocês podem usar o leite que vocês tiverem aí pode ser desnatado também, não faz mal pode usar o leite desnatado quem tiver a fruta, a polpa, pode colocar também a frutinha fica muito gostoso ou pode colocar esse suco aqui concentrado também e essa caixinha aqui de gelatina então aqui eu já coloquei 500 ml de leite já coloquei o creme de leite o leite condensado também eu já coloquei então agora já coloquei também a gelatina pode ser a incolor ou essa aqui de caixinha mesmo eu vou colocar um pouquinho do suco concentrado então fica muito gostoso quem quiser fazer mais é só dobrar a receita receitinho ó como que é errado depois que eu vou bater isso aqui agora no cuchicador e depois vou levar à geladeira por duas horas então, pra vocês fazerem isso sobremesa muito gostoso, viu gente? vocês podem fazer aí que vocês não vão se arrepender vocês vão amar essa receitinha agora eu vou bater aqui rapidinho vou bater o mousse aqui por alguns minutinhos vou colocar aqui nessas tacinhas olha só que gracinha bonitinhas olha e vou levar na geladeira por mais ou menos no mínimo duas horas vamos lá eu consigo aí as tacinhas olha só já está consistente ó que lindo gente, não deixa de fazer na casa de vocês essa sobremesa essa sobremesa deliciosa olha só que lindeza gente agora eu vou levar pra geladeira daqui a pouquinho eu volto com vocês ó ó ó gente, já está prontinho a mousse ó agora eu vou tirar aqui colocando aqui colocando aqui já está consistente consistente olha super rápido olha só que lindeza ó e aí e aí pra cá os potinhos e aí prontinho pra finalizar tinha que o maracujá mesmo a fruta coloquei aqui nesse recipiente agora pra dar um tchan só pra ficar bonitinho e olha só que lindeuza olha olha agora vamos experimentar olha só pra vocês verem a consistência que delícia que delícia gente espetacular então esse foi meu vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado obrigado a todos vocês que assistiu meu vídeo e obrigada a todos vocês que assistiu meu vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau gente e aí não deixa de fazer e se cuidem e aí então é isso aí gente tenho certeza que vocês vão adorar essa receitinha só vocês fazer na casa de vocês ó beijo já gostou? uh huh uh huh um talk tá aprovado uh huh uh huh um 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 Obrigado.